Gente, foi esse o resultado Da minha make Botei o mega resinho, né? Não botei o grande Que eu não tô muito, né? Olha aqui, ó Colhindo o mega Gente, lembrando Que as perguntinhas vão sair Lá no meu canal, então não se esqueça De se inscrever e deixar muito Like, like, então Um beijo! Gente, eu e minha mãe vamos rimar Porque ela quer que eu vou pegar O celular dela lá em cima Então que eu vou começar ela Se ela rimar bem, bem, bem direitinho Eu vou lá pegar Vai, começa Vai, eu vou começar Pode começar Meu amor Eu te amo tanto Vá pegar meu Celular Você tem perna Em umas mãos Então você Pode pegar Mas eu te amo Tu é lindinha Por favor Vai pegar Eu sei Que eu sou linda Mas você Tem mãos e pernas Mas eu Eu vou te dizer O meu favor É pra você Ajeitar Sobrancelha Eu vou dar A tua cara Vai, eu vou pegar A tua cara E cabeça E cabeça E mãos e pernas E tudo Então você Pode ir lá Pegar Já era Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei E aí Eu ganhei E aí E aí E aí Eu ganhei